Eu tenho certeza que você já fez alguma compra pela internet. Acertei! É prático para o consumidor e também para o empreendedor que quer aumentar suas vendas. E hoje, existem várias formas de fazer isso, como os marketplaces, lojas virtuais, redes sociais. Mas como saber diferenciar cada uma delas? Fica por aqui, porque o Propag vai te explicar agora. É, o universo digital não para de crescer. E vender online se tornou uma ótima opção para um lojista. No vídeo passado, te explicamos o que é o e-commerce, a diferença para o grande comércio digital e quais são os seus principais modelos. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você poder assistir depois. Agora, no episódio de hoje, eu vou te contar onde acontece o comércio digital. Então, se você é empreendedor e tem dúvida qual canal é o melhor para o seu negócio, ou é um consumidor que quer entender melhor sobre como funciona o varejo digital, fica por aqui. Os lugares onde pode acontecer a transação de compra e venda de um comércio eletrônico são chamados de canais de venda. É através desses canais que uma empresa consegue alocar os seus produtos, divulgar a sua marca e gerar mais vendas. Graças a essa migração do varejo para o digital e aos novos hábitos de consumo, um único negócio tem a opção de usar diferentes canais de venda para propagar a sua marca. No mundo digital, existem diversos meios de onde vender online. Mas aqui, vamos falar dos três canais principais. São eles, as lojas virtuais, os marketplaces e as redes sociais. Vamos começar pelas lojas virtuais. A estrutura de venda de uma loja virtual ocorre através de um site próprio da empresa ou marca, que expõe exclusivamente os produtos disponíveis. Ele é o que geralmente chamamos de e-commerce. Mas como você já aprendeu no vídeo passado, já sabe que o e-commerce é todo modelo de negócio de um comércio digital. A loja virtual permite ao lojista criar um espaço de venda totalmente personalizado, ficando responsável por criar sua identidade visual, administrar e disponibilizar seus produtos como se fosse uma vitrine, realizar atendimento ao cliente e escolher as melhores formas de pagamento disponíveis para finalizar a compra de um cliente. E tudo isso sem intermediários da plataforma. Nesse modelo, a competição entre as lojas se baseia na concorrência de acessos e impulsionamento dos sites que hospedam as lojas virtuais. Ou seja, a loja virtual vai disputar para ficar entre as primeiras colocações no ranking quando você busca algo na internet, como o caso dos sites de busca, como o Google. Para isso, ela irá investir tanto em anúncio pago, quanto em estratégias para crescer organicamente e estar bem posicionada. E quais são os benefícios que uma loja virtual tem? A facilidade de gerenciar e controlar o estoque, a automatização de diversos processos dentro da plataforma, a possibilidade de incluir extensões ou redirecionar para outras páginas. Isso aqui é muito positivo quando se quer fazer uma estratégia multicanal e adicionar as redes sociais da marca, por exemplo. E também utilizar ferramentas para auxiliar no tráfego orgânico ou pago, como o SEO e o Ads. Agora que você já está um expert em lojas virtuais, bora falar do Marketplace? Marketplace são plataformas únicas e centralizadas que abrigam milhares de lojas e empresas em um único site e ou aplicativo. Para ilustrar bem o que eu quero dizer, é como pensar em um shopping center ou uma galeria comercial, só que num espaço digital. Alguns players conhecidos no mercado são Amazon, Americanas, a Shopee, que vem crescendo bastante, e várias outras. A vantagem é que aqui, em apenas uma compra, o usuário consegue selecionar diferentes produtos de diferentes lojas e categorias em um só carrinho, sem alterar condições de frete e, em muitos dos casos, sem alterar as previsões de entrega. Por oferecerem essa infinita variedade de produtos, serviços e condições especiais, como frete, elas vêm ganhando cada vez mais espaço e conquistando os consumidores. Mas não é só o cliente final que vem enxergando vantagem nesse canal de venda não, tá? O Marketplace é uma boa opção para empresas que estão começando a ganhar visibilidade e captar clientes dentro de uma plataforma já estruturada. Além disso, esse canal ganhou força nos últimos anos, junto à onda de digitalização. Por causa de empresas de pequeno e médio porte que buscavam maneiras de sobrevivência na pandemia como uma alternativa de manter o giro dos seus negócios. Para se ter uma noção do sucesso que o Marketplace está fazendo, só ele foi responsável por 58% das atividades de venda no segmento de comércio eletrônico em 2022. Em 2020, foi responsável por 78% do faturamento do varejo digital. E dá para entender o porquê desse sucesso, né? Para o empreendedor, além da visibilidade e captação que comentamos, esse canal também pode ser considerado investimento a longo prazo com uma fácil entrada. Já que o lojista expõe seu produto em uma plataforma que já é grande e estruturada, seus custos de operação e investimento de captação serão baixos. No nosso site, tem um relatório que explica ainda mais essas vantagens e também quais são os desafios que podem existir no Marketplace. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesses pontos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora, vamos falar das redes sociais. Sim, no vídeo passado, abordamos as redes sociais como um modelo de e-commerce. Mas a sua estrutura também pode funcionar como um canal de vendas. Vamos entender mais sobre elas? As redes sociais mudaram os hábitos de como nos conectamos com pessoas e marcas, a maneira como consumimos conteúdo e também toda a nossa jornada de compra. Em um primeiro momento, as redes sociais atuavam como uma ferramenta de venda e não como um canal de vendas propriamente. Isso porque, na mesma lógica de alcance e possibilidade de maior engajamento, no relacionamento direto do perfil profissional da marca e os milhares de perfis de usuários online, as redes sociais serviam como uma ferramenta de marketing, funcionando como uma vitrine e redirecionando o cliente para os canais de venda para efetuar a compra ou o serviço final. Hoje, grandes redes sociais como o Facebook e o Instagram, por exemplo, desenvolveram extensões dentro das suas plataformas para que as redes sociais pudessem gerar conversões de venda diretamente em seus sites e apps, sem necessidade de direcionamento para terceiros. Sim, você pode comprar diretamente nessas redes. Outras redes, como o TikTok, já estão aplicando a possibilidade de anúncios patrocinados através do TikTok Ads, mas, nesse caso, ele ainda não é considerado um canal de venda. Isso porque a lógica dele é redirecionar o usuário para outro canal de venda, onde, de fato, a compra será feita. Nesse caso, ele funciona ainda como social commerce, a lógica de vitrine online que explicamos no vídeo passado. Enquanto as redes sociais do Grupo Meta já estão operando tanto como social commerce quanto canais de venda. E quais são as principais vantagens da rede social como canal de venda? Baixo custo de entrada e de manutenção, familiaridade com a plataforma, suporte das próprias redes sociais para a construção do seu negócio e quantidade de ferramentas disponíveis para o varejista na escolha da sua estratégia de exposição e venda. Além desses canais, existem diversos outros, como o caso do próprio e-mail marketing. Mas, entre todas as possibilidades, essas três são as mais usadas no varejo digital hoje. E depois de entender cada uma delas, qual é a melhor escolha para aplicar no seu negócio? Não há uma resposta certa. Tudo vai depender do tipo de negócio, do perfil do público-alvo e da estratégia utilizada. Vale lembrar que o consumidor é multicanal, ou seja, ele acessa diversas plataformas e integra elas de diferentes formas. E não só no digital não, tá? Essa integração acontece no físico também. Então, é preciso entender se vale apostar em uma estratégia multicanal para os canais de venda de acordo com o objetivo do seu empreendimento. E você acha que parou por aí? Não mesmo. Esse processo de digitalização e o comércio online estão não só em crescimento, como também em constante transformação. Por isso, alguns especialistas já estão até falando em varejo 4.0. Mas o que é isso? Bem, esse assunto vale um vídeo específico para explicar tudo o que envolve ele. Então já sabe, né? Fica ligado aqui no canal para não perder o próximo episódio sobre o varejo digital. Então se inscreve, ativa o sininho e dá um like se gostou do conteúdo. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.